Música Vim no canal e bom galera, hoje eu tô com vocês pra mais um videozão de GTA V Vida de Jovem mano Comecei a série do zero, então mano é muito importante mano que você deixe aqui no like pra fortalecer mano Vou apoiar uma metinha de 100 likes mano que eu sei que vocês conseguem E se você não for inscrito no canal ainda inscreva-se e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo Então mano bora lá pro vídeo que ficou muito top, vocês já tão vendo a motinha que tá atrás de mim né mano É mano, bora lá que o olé ficou top dos top mesmo, partiu É claro né, deixa eu ver, manda aí, manda aí, manda duas voltas aí Olha, 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 olha cara Dá pra nós ir ali na rua fazer aquele trem né mano Vai cair aí pô, bateu no carro do tio cara Ele não viu não Vamos vazar, vamos vazar pô, vamos ali pra rua fazer isso aí mano Ele pegou a moto dele que tava na caçamba e foi embora ele, malandro dele Malandro, malandro pô Pô, nem mostrei a moto pra galera pô, deixa eu parar aqui Mostrar a motoca pra eles Ah, olha mano, horneteira depenada tio, tá, só o ouro mano Cara, aqui apoiando a minha que a minha tá sem descanso, dá pra parar não Caraca, tá x-tezão né, meia meia né mano Ah, depenada daquele espírito Depenada daquele pique, aí vamos fazer o ground Ah, vamos fazer aqui na rua de sempre mesmo, vamos subir aqui Vai subindo aí Eu já queria mandar aí mano Olha o cara de x-te aí também, ó Deixa eu ver, maluco ele Deixa eu puxar A minha tá foda mano, eu não tô conseguindo levá-la muito não Ah, x-te é mole Cuidado aí maluco aí ó Caraca tio X-te é mole de levar né mano X-te é sim pô E aquela cortada Ó Engata a marcha e vai Ó tiozão não quer puxar a x-te não mano Ó, ó Que é isso Que é a porra O maluco tá nervoso Brinca véi Arrastar o resto de rabeta que me resta O boleto tá louco aí mano Ó O RL Eita bixiga Caraca, onde que eu fui parar mano Ai, eu fui junto Caraca mano Vamos descer, vamos descer naquele estilo Tome então, então tome Foi Bora Deixa eu puxar Ih, vou economizar gasolina Vou deixar a moto embalar e desliguei ó Vou desligar a minha também Com a moto desligada até lá embaixo Desligar a minha também Ó Ó Os cara querendo passar Nós fazendo arte aqui mano Eu tô sem habilitação Cara Ah, minha Não tem nem placa Ah, tu tá embalando Eu tô descendo só na maçotinha Ó Deixa eu ligar Vou dar um zero em cola desligada Ai, não deu Quase que eu fui pro chão Cuidado hein mano Olha só que maluco Eita Caraca mano Fui na frente do maluco mano Ah, aqui é foda Deixa eu desligar Vou com ela desligada Ó o cara dando zerinho mano Fazendo moeda Caraca Tá a bexiga batido Caraca mano Será que estragou mano? Que mais foi embora? Nossa, o negócio só não retrovisou Os cara nem para pra não encher o saco nosso Ah, ele sabe que ele tá na nossa área né mano Então toma Ó, toma Tome Tome legal Caraca mano, tá puxando muito mano Que isso mano? Que doido Ai Meu Deus Meu Deus mano Caiu na água véi Caramba Caramba Me passa direto Sorte que é XT mano Olha só mano O cara da S10 foi embora mano Foi, ó Tchuki mano Já veio outra aí já Ah não, ele só trocou de lugar Pô Foi pra só Pô mano Mas tá do top mano Tá levando altos mano Ah mano Levar desde aqui já o rolê Ó Ó o cara de XT aqui Olhando pra trás Ó Toma o corte Ó o corte Vou cortar do teu lado Passei, quero ver Que isso Cuidado aí pô Caraca mano Pô mano Quer zerinho, zerinho Zerinho, faz zerinho Faz zerinho O sistema é muito prático Mano, ó E ele continua É, filho Nós não deixa rirado não Nós tá chato no assunto Aí mano Agora que eu lembrei Mano Eu tenho um rolê pra fazer Com meu pai Mano Eu vou ter que ir nessa Já é pô Ganha lá Vou esperar os moleques Pode crer Eu vou por aqui mesmo Porque por cima aqui Tá ligado? Já é, já é Já é, fé, fé Pô Vamos nessa Deixa eu dar uma levada aqui Ó Tamo manjando O Matheusão vai ficar ali Esperando A galera Eu tenho compromisso Tem que trampar Trampar que nada Cai do céu Vamos nessa A moto tá com barulho estranho Vou ter que parar Ver isso aí Que é isso Deixa eu parar Ver esse barulho estranho O que tá fazendo Deixa eu descer O que deve ser Sei lá Tá estralando tudo Escape tudo Você tá doido Bom Vou subir Vamos embora Não é nada não Vamos pegar Vamos nessa Tomara que eu não dê ruim Eu nunca vim aqui Pra esses lados da cidade Coisa bem boa E o grau Que é isso Tô levando muito Vamos ver Pra que lado Eita Eita Os homens Tomara que eles passam direto Passaram Vamos subir Eita Será que é comigo Eita Merda Deu ruim Vou ter que acelerar Vim pro lado errado Pra fazer isso aí Acelera Mano Sabia que ia dar ruim Uma hora ou outra Vou entrar aqui Vou entrar aqui Os caras estão vindo atrás Ainda Acho que eu despistei Deixa eu ver Estou escutando sirene Os caras podem estar vindo atrás Eles lá Eles lá Eles lá Olha o grau Olha o grau É isso Ah Eu sabia que ia dar ruim Uma hora eu queria vir aqui Pela cidade O bagulho tem que ser Pelo interior Eita O cara está dando um tiro Calma aí Outra que viatura aqui Eita Que isso Caberão Raspei meu braço Na parede Caraca Vou subir aqui pra cima De novo De novo Deixa eu olhar pra trás Se está vindo Acho que eu despistei Os caras estão dando um tiro O que é isso Os caras estão dando um tiro Pra cima de mim Eita Caraca Botei quem é essa Está foda Barreira Barreira Passa no meio Que merda Olha o que eu fui me meter Pô mano Pô mano Eu estou até sem celular Pra dar um contato Pro Matheus Que merda Cara Está foda Está foda Está foda O rolê Está cheio de curva Aqui não dá pra acelerar Não Eita Eita O policial me fechou Que isso Caraca O policial me fechou Na curva Estou vindo Estou vindo para os lados Errado Para dar fuga Mano O rolê das curvas Aqui mano Não dá pra acelerar Muito aqui não Aqui é perigoso Aqui é perigoso Perigoso Aqui é perigoso Os caras estão dando um tiro Que isso Caraca Caralho 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 Tento levantar Parado cidadão Parado Parado Perdeu Perdeu Ai, ai, ai Corre a doze, levanta ele aí Parou, vagabundo Parou, parou, levanta Na moralzinha, tá me entendendo? Tô, tô, caralho Fica na moral Amor tu lá, amor tu lá Corre, meu amor Corre, corre, mano Tá de sacanagem com a minha cara, porra Tá querendo dar fuga de polícia Tô não, tô não, ué Tá achando que aqui tem algum moleque, rapá Vem aqui Bora, Zero Meio Ajuda o caralho, rapá Não tô conseguindo andar, cara Foda-se, se vira, aprende Caralho, polícia estuda Ah, eu vou te dar um mocão se tu não fica com nós, hein Tô subindo, cara, minha perna, cara Bora, porra Não, não precisa atirar, não, porra Tá maluco, cara Vamos embora, sobe Passa na minha frente Passa na minha frente Vou te dar um tiro no pé Tu vai começar a andar direitinho Aqui no meio do mato vai ser aqui mesmo Que eu vou te matar, ô filha da puta Porra, mano Eu só tava ali andando de moto, cara Eu quero nem saber, rapá Tu tá de caô com a minha cara Para de correr, ô filha da puta Tá correndo não, cara Encosta aí na viatura Bota a mão na cabeça Falou, Copom QSL, o mesmo tá na mão já Qual é, irmão? Tá de sacanagem com a minha cara? Tá achando que aqui tem algum moleque, rapá? Tava só me divertindo andando de moto Ai, meu braço Porra, o traficante aí que nós tá procurando Tava andando de moto por aqui Tu vai me meter essa, rapá Da fuga do norte de moto Porra, eu não sou da fuga até não, cara Eu não quero saber se tu é traficante ou não, meu parceiro Eu quero saber que tu vai preso agora Vai perder essa moto Tu vai pro xilindró Tu tem ensino médio, mano? Tenho nada Não tenho nem Nem vou falar o que eu não tenho Então já é, meu irmão Vambora aí O 012 Bota ele na viatura aí Vambora Entra aí, irmão Copom, na escuta? Pô, minha moto lá, cara Minha moto lá, cara Cala a boca, rapá Copom, na escuta? Preciso que faça o recolhimento do veículo aqui do mesmo Da situação aqui da Da fuga aqui do mesmo de moto Isso Isso aí, região da Cidade Alta das Montanhas Que esse é Qual é, vagabundo? Tá de caô com a nossa cara, mano? O policial se machucou aí Rodaram com o carro É, nos capotaram atrás de mim Porra, mano Eu vou te matar, cara Não, não, não Faz isso não Faz isso não Tá maluco, cara? Vou largar um pipocão na tua cabeça Tu vai ver, meu Pô, eu sou só um adolescente andando de moto, cara Tu vai ver o adolescente andando de moto Pô, vai devagar e senão tu vai capotar também Pô, vou capotar, meu irmão Tu tá de sacanagem com a minha cara Tu não sabe nem pilotar moto Vou lá no meio do mato, rapaz No meio do mato Caiu, ó Bateu, viu? No retrovisor do carro Pô, vou aí no meio do mato lá Pô, aí não, mano Aí não, tu vai ver o aí não, rapaz Lá no fundação casa Tu vai virar mocinha lá dentro Vão comer teu cu Pô, qual foi, mano? Tá maluco, tio? É, qual foi foi ontem, rapaz Vai devagar aí, mano Vai devagar, pô Pô, tá metendo de bandido Querendo dar fuga E agora quer meter essa pra mim, rapaz? Pô, eu não sou bandido não Cara, eu já falei, cara Tá fugindo da polícia por que então? Tá devendo? Porque eu tenho 17 anos de habilitação, né, mano? Ah, e daí? Era só parar de desenrolar, rapaz Ah, mas isso ia me prender a moto do mesmo jeito É, se fosse o sujeito homem Tinha parado, rapaz Pô, aí tá metido, rapaz Porra Agora vai ficar fechado, tá entendendo? Demorou, pô, demorou Que delícia Não pode nem prestar concurso público agora, seu merro Beleza Entendi É, é bom mesmo ficar quietinho, rapaz Não, aqui mesmo nós te entra Aqui nesse beco aqui E te desossa aqui mesmo Vocês não são os tal dos policial corruptos então? É, policial corrupto Sei nem que que é isso É, né Aí, Zero Meio Tá entendendo o papo dele, Zero Meio? Não, senhor Papo que eu não entendo, rapaz Eu tô fora disso É, ele tá de caô com nós, Zero Meio Deve tá de migué, ele Tranquilo, tranquilo Aí, ô vagabundo Tua próxima casa aí, ó Tranquilo Aí, ó Dá oi aí, ó Olha onde é que chegou, bonitão Quer ficar dando fuga da polícia Agora, desce o carro, vagabundo Tá doendo minha perna, cara Foda-se, vambora Pra onde, pra onde, que eu não sei Pra ali, tá vendo que tem uma porta ali? Não, vem embora Desce aí Bora, vagabundo Desce aqui, anda Vambora Pô, tô com a minha perna doendo, cara Eu já te disse Foda-se pra tua perna, meu irmão Vambora Vai ficar na cela aqui perto de nós ainda Entra aqui Pô, policial Aí, esse canal Vambora, rapaz Entra Vou sentar aqui, bem tranquilo Aí, fica aí no canto Que eu vou trancar isso aqui agora Vai ter uma boa noite de sono aí Policial vacilo, velho Policial vacilo, velho